O Joiapofs, jogos de integração dos servidores aposentados da Polícia Federal, são promovidos pela ANSEF Nacional, sendo realizado por uma entidade de classe filiada, podendo participar do evento dos servidores aposentados e pensionistas. Os jogos têm por objetivo promover o congraçamento, aprimorar a interação, incentivar a prática desportiva e, consequentemente, a qualidade de vida. E concorrer para a ampliação do turismo e a integração com a população da região sede dos jogos. Neste momento, convidamos o atleta Maurílio Rodrigues dos Santos, do Estado de Goiás, para realizar o juramento do atleta. Juro que participarei do terceiro Joiapof com honra, respeito e lealdade, contribuindo para o desenvolvimento do desporto e para a educação do meu país. Juro! Passamos agora a receber as delegações que, durante estes cinco dias, irão participar desta competição. A delegação do Estado da Bahia! Ceará! O Espírito Santo! O Estado do Maranhão! O Mato Grosso do Sul! Minas Gerais! Paraíba! Parará! Piauí! Rio de Janeiro! Rio Grande do Norte! Rio Grande do Sul! Santo Catarina! Santa Catarina! São Paulo! O Distrito Federal! O Distrito Federal! O representante do nosso anfitrião, o Estado de Goiás! Passamos a palavra ao presidente da Associação Nacional dos Servidores da Polícia Federal O senhor João Antunes Vasconcelos Para proceder à abertura oficial dos jogos Bem-vindo a todos É com uma imensa alegria que nós damos boas-vindas A essa terra maravilhosa aqui de Caldas Novas E declaramos aberto os terceiros joias Joia-porte, joias dos aposentados da Polícia Federal Sejam bem-vindos Presidente Antunes, tivemos hoje a abertura O que você achou da abertura e quais são as expectativas para os jogos que começam amanhã? Sucesso, recebemos aqui 15 delegações de todo o Brasil Nossos regionais filiados à Associação Nacional Com mais de 600 colegas inscritos Que vêm disputar os jogos dos aposentados Familiares Isso realmente é um sucesso É um recorde dos nossos eventos já realizados no Jovem Após E realmente foi uma satisfação muito grande receber esse público especial do departamento Aqueles que construíram o departamento Ajudaram a formatar hoje essa imagem que o departamento tem junto à população brasileira E nós vamos ter a partir de amanhã 5 dias de jogos Onde no fundo a competição é o que menos importa O que importa é a confraternização, o congraçamento Nos reencontrarmos com nossos velhos guerreiros Das operações que ficaram no passado do departamento de polícia federal O que você está achando da abertura dos jogos aí? O primeiro dia? Ah, o primeiro dia está assim, imagina no final Fantástico, muito simples, mas muito bonito É maravilhoso Uma pena que minha família não pôde vir Estar no hotel porque minha filhinha está doente Mas está maravilhoso Sensacional reencontrar os amigos Os grandes amigos de antigamente Os novos amigos E aí meu caro Tartarone Tivemos a abertura Promete um sucesso aos jogos Com certeza Pelo que nós vimos hoje aí na abertura Nós teremos sucesso completo, né? Apoio maciço do departamento de polícia federal Da ANSEF nacional E principalmente dos companheiros aposentados e pensionistas De todo o Brasil Conseguimos reunir um pessoal que há muitos anos a gente não via Entendeu? É um ambiente agradável, gostoso, com muita alegria Vai ser um jogo espetaculares Excelente Estrutura fantástica Toda a logística funcionou bacana O pessoal de Goiás está de parabéns pela abertura aqui E nós estamos aqui com o presidente da ANSEF Goiás Que vai falar sobre a abertura dos jogos Aqui em Caldas Novas Goiás hoje Está honrado em receber Tantas pessoas queridas Principalmente os colegas, amigos da polícia federal A gente espera que agrade Os grandes amigos, os grandes companheiros E toda essa família polícia federal Que hoje veio aqui com a gente Congratular esse grande evento Que é o Joia Poff Estamos aqui com o diretor de comunicação da ANSEF Que vai falar sobre O primeiro dia aqui do encontro do Joia Poff Que foi a abertura É uma satisfação receber A delegação de Santa Catarina E as demais representações em todo o Brasil E nós preparamos uma festa belíssima Essa abertura hoje já de sucesso garantido E a partir de amanhã Os jogos que serão realizados Tanto no SESC Como na cidade vizinha de Morrinhos Também serão coroados de êxito E que vença sempre o melhor E a partir de amanhã 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 E a partir de amanhã